Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vou mostrar pra vocês que logo após perder o prêmio na Multishow, João Gomes acabou desabafando as suas redes sociais e falando que ficou triste. Também vou mostrar pra vocês que Zé Felipe acabou falando novamente sobre o caso e a cantora Manu. Mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando, não se esqueça de um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, antes do meu dia é o conteúdo, eu gostaria de dividir um momento aqui com vocês, como vocês sabem, recentemente eu participei lá do evento Piseiro, promovido pela galera da Top Eventos, eles me convidaram, eu fui super bem recebido, gostei demais. E um dos cantores que eu tive a honra e o prazer de conhecer foi João Gomes, e ele falou comigo e tal, eu vou mostrar esse trechinho aqui pra vocês que eu esqueci de mostrar isso aqui, porque sem sombra de dúvidas é uma conquista pra todos nós aqui do canal Emerson Isley. Rapaziada, tô com um homem aqui, hein? Tá, dois elegrinos demais, dois elegrinos de marco, 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 tamo junto, rapaziada, tamo junto, rapaziada. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, eu encontrei João Gomes, porra, teve uma hora que, teve um momento que me chamou mais atenção ainda, foi quando eu estava vindo pra casa, eu tava pedindo o Uber na frente do hotel lá, e ele ia chegando na van, cara, aí eu tava junto com minha esposa, ele foi, chegou, desceu da van, veio cá, eu tava, já quase, o Uber quase chegando, saiu da van e foi lá falar comigo, porra, aquele momento ali pra mim foi surreal, eu gostei demais. Isso só mostra que aquilo que as pessoas falam da humildade de João Gomes é sim verdadeira, porque assim, velho, quando você vê nas redes sociais alguma pessoa falando, você fica na dúvida, mas quando você vive aquela experiência pessoalmente, é totalmente diferente. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários se vocês gostam ou não gostam de João Gomes. E sem sombra de dúvida, uma das notícias que chamou todo mundo de surpresa nessa última semana foi o caso aí do prêmio da Multishow promovido pela Rede Globo, onde diversas pessoas acharam uma grande injustiça por questão de alguns cantores que deveriam sim ter ganhado. E um desses exemplos é o cantor João Gomes, onde ele tava concorrendo ali com a cantora Marina Sena, onde ela ganhou como cantora revelação do ano, e as pessoas estavam querendo que sim, João Gomes era a grande revelação. E aí, rapaziada, João Gomes, ele teve a foto estampada lá no Team Square, nos Estados Unidos, ele acabou postulando seu feed e colocando assim, ó, quero confessar que fiquei meio triste por não ter ganhado nenhum prêmio aquele dia, mas me fez pensar pelo lado positivo em todas as bênçãos que Deus já tinha mandado. E de como ele tinha transformado minha vida nesse ano, então, ele me mostrou como isso, como essa imagem de que a gente não precisa reclamar de nada, só agradecer e entregar nas mãos de Deus, pois ele já preparou o que é nosso. Será que um dia vamos tocar um piseiro assim tão longe de casa? No caso aqui, essa foto foi estampada lá nos Estados Unidos. E aí, aqui teve alguns comentários, e um dos comentários que me chamou bastante atenção, como vocês sabem, Léo Dias, ele pegou bastante no pé aí do Multishow sobre essa situação, ele colocou assim, ó, o melhor prêmio são seus shows lotados e o amor de seu público gigantesco por você. Foi isso aqui que Léo Dias acabou comentando lá na publicação de João Gomes, ou seja, diversas pessoas ficaram muito chateadas aí porque João Gomes não ganhou essa premiação. E outro cantor que resolveu falar novamente sobre isso foi Zé Felipe, ele usou lá suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram. Quando eu tava falando do prêmio Multishow ali, vocês pensam que eu tô querendo desmerecer o trabalho de alguém, pelo amor de Deus, velho. Longe de mim, acho que todo mundo tem seu mérito, eu sei a correria que é, só quem canta, quem vive na estrada sabe como é, sabe a batalha que é, é cansativo, mas eu senti falta, ué, senti falta de muita gente, como o João Gomes, como a MC Dani, que tá explodida também, o Matheus Fernandes, Tarcísio, Zé Gueroba, é isso só, mas não quis desmerecer ninguém não, porque eu acho que todo trabalho é digno e eu sei a correria que é, a estrada, a vida da música. Pois é, rapaziada, como vocês viram, o Zé Felipe aí, ele estourou diversas músicas e ele nem foi indicado aí a nenhuma premiação. Vocês acham que o Zé Felipe deveria ganhar algum prêmio ou não deveria? Qual a sua opinião sobre esse caso? Deixe aqui embaixo nos comentários. Outra cantora que também resolveu se pronunciar através de suas redes sociais foi a cantora Manu, ela que é do estado do Pará, e ela falou que o que parece é que sua região é invisível para essas premiações. Boa tarde, boa tarde, meu Pará, cadê vocês? Tá tudo certo? Pois é, deixa eu falar algumas coisas aqui a respeito dessas premiações brasileiras, as premiações nacionais, onde não inclui o artista paraense, não inclui o artista do norte, nós realmente parece que somos invisíveis, e isso é muito triste, isso realmente nos deixa, assim, desanimados. Desmotivados, mas desistir jamais. O que eu fico vendo é que, na verdade, também o descaso não é só com a gente, viu? Porque pessoas que mereciam as premiações, artistas que mereciam realmente algumas premiações não receberam, eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, eu acho que todo mundo sabe os artistas que tocaram de fato no país. Pois é, rapaziada, como vocês viram o Manu aí falando sobre isso, é uma questão muito complicada, até porque ela falou tudo, velho. O que parece é que nós fomos mesmo observar, o lado norte ainda é pior do que o lado nordeste. Pior, gente, na maneira que eu estou falando, é que essas premiações não olham muito para lá, porque lá no lado norte estourou diversos cantores, como vocês sabem, Manu, ela é bastante conhecida, Romeu também fez um grande sucesso, já a cantora Tati Pink, para quem não sabe, ela é do Maranhão, então, assim, é muito complicado essa situação, mas deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí do prêmio Multishow, vocês acham que deixou a desejar, não deixou, qual a opinião de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tchau, tchau, tchau.